Eu penso que é uma das tendências fundamentais do mundo contemporâneo. Por um lado encaixa com esta vontade que hoje as pessoas têm de trabalhar para a sua própria forma física e para a sua saúde e, por outro lado, é uma forma muito especial e muito agradável e muito desafiante de descobrir a natureza e, no caso de Portugal, natureza e património. O turismo ao ar livre neste momento, assim como o turismo em geral, acho que é um ponto estratégico da economia do país, pode ser um dos motores da economia. Atualmente o que eu sinto é que o incoming, o receber turistas de fora, é cada vez mais importante, as empresas de turismo ativo que estão a trabalhar bem, trabalham com o público estrangeiro e vão às feiras internacionais, para conhecer os seus clientes lá fora, para trabalhar cá. Somos uma fundação de solidariedade social, somos uma fundação ADFP de assistência, de desenvolvimento e de formação profissional e o Parque Biológico da Saara da Lousã, que é o nosso projeto na área do turismo ao ar livre, tem a ver exatamente com essa vertente de criarmos emprego e postos de trabalho para pessoas com necessidades especiais, sejam doentes mentais, sejam doentes, sejam desempregados de longa duração. Habitávamos no casal de São Simão, habitámos 4 anos nessa aldeia do Xisto e tudo, quer dizer, nós nascemos um bocadinho com o projeto Aldeias do Xisto. Vamos começar a atribuir o selo de qualidade às empresas de turismo ativo livre e de turismo cultural que atinjam os limiares que nós consideramos fundamentais para o referencial de qualidade destas empresas e portanto estamos a trabalhar na qualificação da oferta, mas fundamentalmente aquilo que nós fazemos como associação empresarial que somos é o apoio aos nossos associados, apoio aos associados em informação, em informação, em esperança também, não é? Porque isto é um setor com futuro e é importante que as pessoas percebam que vale a pena continuar e que vale a pena não desistirem. No mercado como este do turismo é preciso sempre haver inovação, por isso é preciso que as ideias todas sejam conhecidas para que as pessoas no fundo façam como na biologia uma seleção das melhores espécies e sejam essas que vão em frente. Por isso nós somos um parque temático agarrando-me na biologia e na vida selvagem, somos diferentes dos outros zoos e dos outros parques temáticos à volta da biologia que existem no país porque nós temos uma vocação para mostrar a vida selvagem de Portugal.